Salve pessoal, beleza? Galera, demorei, mas voltei, hein? E trouxe comigo um assunto muito legal e muito importante que é o granuloma. Talvez você já tenha visto esse cara aqui e chamado de queloide. Mas não, galera, isso é o granuloma e nesse vídeo eu vou te explicar o que causa esse cara, qual a diferença dele para o queloide e como que você pode estar tratando o seu granuloma para que ele possa sumir. Isso se a sua perfuração tenha sido feita da forma correta, com joias adequadas. Então, pessoal, primeiramente vamos entender o que é o granuloma. Existem dois tipos de inflamação, a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela inflamação inicial no qual o seu corpo sofre após um trauma e duram por horas ou por alguns dias. Essa é a inflamação aguda, certo? A inflamação crônica, que é o granuloma, é uma inflamação que perdura por muito mais tempo, por dia, meses, pode levar até anos. Pessoal, o granuloma de corpo estranho, que é o granuloma que comumente temos nas perfurações corporais, ele surge principalmente porque o nosso corpo está, a todo momento, tentando expelir o corpo estranho. É como se você tivesse tido uma flepa no dedo. O seu corpo vai inchar toda aquela região, ele vai fazer com que aquilo seja expulso de alguma forma. Mas por que o corpo consegue expelir a flepa? Porque ela não é biocompatível. Ela não é um material biologicamente parecido com o do nosso corpo. Já no piercing, na perfuração corporal, nós, pelo menos eu, trabalho com joias biocompatíveis justamente para que, quando o corpo for tentar expelir a joia, ele entenda que aquilo não é um agente nocivo para a saúde. Então ele vai, ao contrário de expelir, ele, depois, né, primeiro ele vai tentar expelir. Depois, quando ele perceber que não faz mal algum ao corpo e que ele não consegue expelir, ele vai criar uma barreira protetora em volta de toda a joia, que a gente comumente chama de fístula fibrosa. Depois disso, o que acontece dentro da perfuração é o corpo regenerando todo o tecido, que foi perdido durante o processo de perfuração. E nesse processo de regeneração, que se faz a pele novamente, é onde podemos ter granuloma. O granuloma, pessoal, em palavras fáceis e simples, nada mais é que várias células gigantes que inflamaram, que estão irritadas dentro daquele local, e como elas estão em um local muito estreito, o que acontece é que elas vão sair, elas vão ficar expostas, porque elas estão crescendo, crescendo, é como se a gente enchesse uma garrafa d'água até ela transbordar. Seria mais ou menos isso. Eu estou usando esse termo mais simples para que todos possam entender. Então, sabendo que o granuloma pode surgir, mesmo sem atrito, dentro da perfuração, a gente consegue entender que o granuloma é o problema mais comum em perfurações corporais. Mas, Wang, isso tem tratamento? O ideal a se fazer, quando se tem um procedimento bem feito, e ainda assim surge granuloma, é fazer hidratação com soro fisiológico, certo? Uma vez ou duas vezes por dia, por um período ali de 10 minutos com a compressa sobre o piercing, depois você vai remover e não toque no piercing, não toque na joia, não toque na perfuração. Por que que eu peço isso? Quanto mais atrito você gerar dentro da perfuração, dentro da cicatrização, mais você vai irritar o local da perfuração, e com isso você vai ter um granuloma muito maior e mais irritado, e um processo de cicatrização muito mais demorado. Então, o ideal é não tocar na perfuração, não gerar atrito na perfuração, para que ela cicatrize bem, cicatrize rápido. Sabendo disso, vamos entender então a diferença entre o granuloma e o queloide. Como eu já disse o que é o granuloma, eu vou dizer para você em poucas palavras o que é o queloide. Pessoal, o queloide nada mais é que uma deficiência no organismo, no qual ele não para de enviar agentes cicatrizantes para o local onde tem a lesão. Eu falo isso em palavras mais simples para que todos entendam, certo? Caso você tenha dúvidas, se você sofre com um problema de queloide, eu recomendo você procurar um dermatologista para que ele faça um exame correto e te dê um laudo para que você descubra se você tem ou não o queloide. Mas existem algumas cicatrizes que as pessoas olham e pensam que o queloide é simplesmente uma cicatrização hipertrófica. Como eu já disse, o ideal é procurar um profissional. Ficou alguma dúvida em relação a esse assunto? Se sim, deixa para mim nos comentários. Mas se você também tiver dúvidas de outros assuntos, também deixa para mim nos comentários. Deixa o seu like. Pessoal, se inscreve no canal que eu estou sempre trazendo coisa nova. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, se inscreve no canal.